A Babilônia queima nos bequinas praça Cotidiana e dos vetos brasileiro Um motivo pra chorar, dois motivos pra sorrir Noi tá sem nada pra perder, mas tem muito pra conseguir Noi segue andando pra frente, noi não pode regredir Boa tarde, Batalha da Leste Boa tarde, Boa tarde, Boa tarde, Boa tarde Então, eu vou rimar com meu esforço preparado e focado Pra tirar esse sorriso cílico do seu rosto Cê tá ligado que você tá no meu pé? Papo heavy, eu sou sincero, te atropelo Porque adianta você mostrar esse crente que não passa de tal amarelo Por isso que sem vício eu te dou o conselho E o menor, ele é paranormal, através do sinal Até quando ele tá vermelho Sem maldade, noi já vai avante Noi mantém a nossa esperança O seu nível é significante Então assim, dessa maneira, mas avança Porque nós não para com a rima mais rara Nós já intercara Então como se você fosse meu oponente, o menor já dispara O que eu faço? Por isso que já ultrapasso Independentemente eu tô na sua mente Por isso que eu arruato Sem maldade agora eu me insito Por isso que tu tão me dedico A sua mente vai virar minha casa Você conheceu o hóspede maldito Caralho Caralho Aí depois eu tô risada e diz Cara, eu tô errado Você gastou trinta segundos e nenhum beat Você foi encaixado O beat tava aqui e ele lá em cima Gritaram e falando Eu vou te amassar a rima Tá ligado? Moleque, você conseguiu jogar o beat de lado Juro pra vocês Você não percebeu que foi todo feio ser desesperado? Trinta segundos Eu tô rimando contra o AJ do Dente Amarelo Caralho, moleque Melhor não ter rimado num beat banguelo Tá ligado? Moleque, você não encaixou uma rima Uma rima Parecia que não tinha beat Ele jogou ele lá em cima e falou Foda-se A batalha hoje vai ser a capela E quem não quiser Foda-se Que se foda aquela pessoa Porque eu vou rimar do jeito que eu quiser Viu? Esse foi você Até parar o beat pra ver que você é um zé Ai caramba Vamos aí Foda-se de rima Barulho, quem gostou dessa imagem menor é Diferentemente, mente, mente, barulho Quem gostou dessa imagem é a AJ Eu acho que deu a J Que você A AJ tem um a zero Tudo que vai Volta Vai com a mão pra cima, sem maldade Vai morrer ou vai matar 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 Tá however 명 corte que vai serben Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vou! 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 Vem caralho, vem caralho, vem caralho, vem caralho Vão vô, vão vô, dá Caralho, me dá mó desgosto Toda semana alguém vai falando que vai Tirando eu sorrindo na outra semana Eu to com ele no rosto, lindo do mesmo jeito Você tá todo errado Edição Drill, edição Detroit, edição 3 Pedido esperado, cê tá ligado Vai ter logo a sua edição na semana que vem Vai ter uma edição que vai ser proibido Subir aqui em cima é alguém que iria mais bem Mas tem edição que eles vão dar oportunidade pra todo mundo Que fala que é um lixo, tá ligado E quem sabe fala, caralho, rimou muito ao lixo Olha o moleque, encaixando até sem querer Isso daqui é o final de uma aula no negócio pra você aprender E quando você vem todo desesperado Cê parece uma tataruga sem o casco Que correu atrás, só que no final acabou virando um burrasco Seu forte o ouço Seu forte o ouço Oô, 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 oô A J encanxou no beat, ele já começou toda a felizão Parabéns, cê que é bom bom por ter feito mais do que eu sou brincação Eu tô com o beat, eu tô no flick Por isso que agora não atrai Eu tô separado do beat igual a já tô separado do próprio pai Cê tá com o meu filho da sua água adorada no caralho Então você quer caixa no beat? Pode passar Vou deixar o fio apesado É o cachorro, sem maldade você é tão ruim Se você só me dar vida é que vai criada Cês não vai estar tão engraçado assim Sem maldade, por isso que agora Meu mano, nessa pureza Por trás desse sorriso cívico Eu consigo ver a sua pureza Sem maldade, ô meu mano, tô no beat Quando você perder nessa batalha Você vai mostrar sua cara de triste Terceiro 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 Tá bom Cês pediram foi unânime Então vamo que vamo quem quer ter Terceiro De cabuloso Cremoto Pra um pé de brindade Oh 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 Porou ela, mas vou sair de lá E fazer algo que preste Eu falei pra ela Que eu vou cair daquela que é pra assistir o quê? Batalha da Leste Oh, oh, oh E eu sei, caralho E eu sei, caralho Vou, 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 tá No caso, não é do que a minha obrigação Isso daí vamos ter que concordar Mas no primeiro a sua, você fez ela? Não, tá ligado? Então vai pra casa do caralho Que eu te ganho somente com rima Em nenhum momento falei do seu pai Sem vontade, eu não tenho dó Por isso que agora você é o pior Se você parece de mijo, eu estaria fazendo o melhor Olha, ele não fala o meu pai Eu acho da hora seu palpite Aliás, não tem como você falar de alguém que nem vim Eu tô errado na primeira vez Da rima dele, falou que do meu pai eu tava separado O seu pai, ele até existe Ele só não quis ficar do seu lado Pois ele falou Eu quero fazer um filho desse jeito aí, um arrombado Verdade, é a capacidade Por isso que você tá de forte Meu pai virou amigo do seu e os dois juntos Fugiu pra Bahia Tá ligado? Você tá aí vendendo O meu pai foi comprar cigarro e era o seu que tava vendendo Rima de 3, 2, 1 Rima! O nosso pai foi pra Bahia E se você tá certo, você não meteu louco Só que o meu pai me manda uma carta O seu te disse que ele virou um coco E quando você manda uma carta e fala, pai, sou MC, ele fala, ó, sou um coqueiro, eu não tô aqui Tá ligado, ele da cadeia me manda uma carta, pois ele é responsa Já seu pai dentro da viadura não te manda nenhuma carta e nenhuma onça O máximo que ele mata é um gai de pimenta, fala, filho, você quer ser polícia? Ó, na sua cara, nem perna A ideia que você fala pra plateia porque tá fluindo Meu pai na viadura, no banco de trás, eu sou pai no banco na frente, dirigindo Tá ligado, né, cuzão, fazendo freestyle, eu sou animal, seu véio Ô, cuzão, você serve pra quê? Pra ser pedestre? Eu sigo pra ser pedestre, já o seu pai serve pra ver ser polícia Ele não quis exame DNA, até hoje não te mandou uma notícia Ah, é, você viu como o hip-hop ele existe, ele fala do meu pai, é da hora Eu falo do pai dele, ele fica triste E quando eu falo com você, agora tu tá conseguindo entender Então, vai trovar com o burratinho junto na SBT Você tá ligado, meu tio tá fazendo freestyle, eu sou arrombado Ô, exame DNA, daria errado, que isso é todo deformado Ô, exame DNA, daria errado, que isso é todo plugin É, meia noite Aí, vamos de cima Ah, e aí Mano, quem gostou da se mangim menor Ô, homens Quem gostou da cima, vira a Jota Vou firmar agora pela ordem de sério, demorou? A Jota Menor é rei Levanta sua mão à esquerda, à direita, prótese ou pontua Quem gostou da cima, vira a Jota, a minha esquerda, por favor Pode abaixar, agora mão à direita, esquerda, prótese ou pontua Quem gostou da cima, vira a Jota Satisfação, família, valeu aí Monta isso, por favor Vou pegar a caixa para trás, vou seguir para vocês Diferentemente, levanta sua mão à esquerda, à direita, prótese ou pontua Vamos para a Jota A Jota para a próxima fase!